É verdade que Enzo já está descartando aí o doutor Pessoa, mas também não quer soltar a secretaria? Que história é essa? Me conta. Consta que ele indicou a SDU Leste, né? O ocupante lá, o senhor... Um cargo bom, né? É, um cargo onde tem orçamento bom para realizar obras. Isso, geralmente, é um senhor gaioso lá dessa SDU Leste. E esses cargos, eles são altamente cobiçados porque eles transformam as obras em votos, né? Por exemplo, na Zona Leste, por exemplo, as realizações lá são muitas, né? Principalmente aquela galeria que nunca resolveram direto, aquela que passa ali hoje naquele... Que era o antigo Bom Preço, passa ali por perto, aquela galeria que sempre alaga ali na Kennedy. Eu que sou morador das mediações lá, conheço muito bem aquele problema que ainda não foi resolvido. Então, a SDU Leste tem capacidade de fazer obras de grande poste, calçamento, asfalto, campo de futebol. Tudo isso são obras que geram voto. Então, o seu Enzo Samuel seria o pai dessa criança aí que está à frente da SDU Leste, senhor gaioso lá. Embora ele, para amigos, diga que não tem tanta influência lá. E mesmo detentor desse quinhão muito grande da prefeitura de Terezina, ele já tem dito para amigos, tem dito para colegas, mais frequentemente para amigos, mais chegados, que ele vai fazer tudo para se viabilizar como candidato a prefeito, com o apoio do governador Rafael Fonteles. Mas, se ele não for escolhido, de qualquer maneira, ele vai acompanhar o candidato que o governador disser, escolher. Não, o candidato é fulano. Enzo Samuel vai acompanhar. Ora, na política, pressupõe-se que quem tem espaço numa administração é fiel ao chefe, ao administrador. Quem é o administrador de Terezina? Quem é o Al-Qaeda? Usando uma expressão que aparece naquela novela mexicana. Quem é o Al-Qaeda de Terezina? Quem é o prefeito? Doutor Pessoa, não é? Doutor Pessoa algum dia disse que não era candidato à reeleição? Não, nunca disse. Pelo contrário. Tem afirmado, reafirmado, batido, que é candidato à reeleição. Então, se o Enzo Samuel tem um quinhão dentro dessa mesma prefeitura, o mínimo que se espera é que ele seja alinhado politicamente, administrativamente com o prefeito. Mas isto não ocorre. Né? Então, o senhor Enzo Samuel já começa aí a... descartar o prefeito. Quem será o próximo? O próximo a descartar? Aham. Não, acredito que não. Porque nós temos, ao contrário, vai ter um bocado de gente, mas não tantos assim. Porque, ao contrário do Enzo Samuel, nós temos alguns exemplos de fidelidade. Por exemplo, a vereadora Fernanda Gomes, ela tem dado todos os sinais de que continua como prefeito. O vereador Renato Begé tem dado todos os sinais de que marchará como prefeito de Terezina. Aquele capitão, capitão... Robert Val, tem reafirmado que vai ficar com o prefeito e outros aí, né? O que gera uma certa insatisfação junto aos amigos do prefeito de Terezina e aos aliados mais próximos, os auxiliares mais próximos do doutor Pessoa com o Enzo a certa insatisfação? É porque ele deita e rola, né? Ele tem secretaria, ele tem a SDU, tem tudo e não está fechado com o prefeito. que vai ficar com o prefeito de Terezina. que vai ficar com o prefeito de Terezina. E aí,